A renovação de matrícula se inicia e eu trago dicas para vocês de material escolar e venda casada. As escolas podem pôr aos pais a compra de material escolar de lojas específicas. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, artigo 39, inciso 1, é proibido condicionar a compra de um produto ou um serviço a aquisição de um outro produto ou serviço, ou seja, a venda casada expressamente vedada. Portanto, as escolas não podem pôr aos pais a compra de material escolar de loja específica, já que isso constituiria uma prática de venda casada e está em desacordo com a legislação brasileira de proteção ao consumidor. Os pais têm direito de escolher onde comprar o material escolar de seus filhos e as escolas devem respeitar essa liberdade de escolha. Caso uma escola esteja envolvida nesse tipo de prática, os pais podem denunciar as autoridades de defesa do consumidor ou procurar seu advogado de confiança para garantir o cumprimento da lei. Essa é mais uma dica de valor da Comissão de Defesa do Consumidor da OBRJ.